Música Salve galera, beleza? Alex Dex na área Então galera, eu estou aqui para fazer um videozinho aí Eu estou abrindo um novo quadro no canal, beleza? E o quadro chama Dex Responde Onde vocês deixam as perguntas aí embaixo E eu vou estar respondendo em vídeo E eu tive uma pergunta só Que foi do Jonathan Novaes Ele perguntou para mim Você tem vontade de ter outra moto? Então galera, é assim Tem sim vontade de ter outra moto Não só uma, duas ou três motos Eu tenho vontade de ter muitas motos Mas uma das motos que eu gostaria muito de ter Seria a Kawasaki ZX6 Essa da foto aí Certo? E então galera Vamos deixando mais perguntas aí Que eu vou estar respondendo em vídeo Vou estar citando a pessoa E se a pessoa tiver canal Eu vou deixar o link Do canal da pessoa Aqui no meu vídeo Certo? Na descrição desse vídeo Vamos mandando perguntas aí para nós E é nós galera Tamo junto Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro E muito obrigado a todo mundo Que acompanha o canal Valeu Tamo junto Alex Dex na área É nóis É nóis E é nóis E é nóis Então Eu vou deixar o link Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma